Quando a gente investe em ações, a gente tem que ter a noção de que a gente está investindo nosso dinheiro em empresas. Porque o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. O que interfere em uma empresa? Absolutamente tudo. A maioria das matérias-primas das empresas são compradas em dólar. Então a cotação do dólar interfere, certo? Hoje existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China está impondo tarifas para os Estados Unidos, os Estados Unidos impondo tarifas para a China. Isso acaba encarecendo a compra de produtos. Se o dólar sobe, eu sei que muda a coisa. Se a guerra comercial está em atividade, eu sei que isso interfere completamente na segurança das empresas em vender os produtos dela. Se os Estados Unidos entrar em crise, entrar em recessão realmente como é esperado pela maioria, o que acontece? Isso tende a gerar problemas lá nos Estados Unidos. Problemas de confiança naquela economia. Porque se entrar em crise, os investidores vão pensar o quê? Opa, a maior economia do mundo, a economia mais desenvolvida, mais segura, mais estável do mundo, está entrando em crise. O meu dinheiro que está investido nos Estados Unidos, o que eu vou fazer com ele agora? Poxa, eu vou investir no Brasil, no Zimbábue e na Venezuela? Não. O cara simplesmente vai tirar os seus investimentos nos Estados Unidos e vai tirar os seus investimentos também dos países subdesenvolvidos. Porque se ele está tirando o dinheiro de um país desenvolvido, Por que ele vai investir em um país subdesenvolvido que depende da moeda do país desenvolvido que está em crise? Entende? Então, a gente também sofre por aqui. Ou seja, as ações também caem. E a gente não tem controle dessa situação, não tem controle desse cenário. Quando eu não tenho controle de algo, no método do investidor sempre em alta, a gente não atua. Por quê? Eu só lido com aquilo que eu tenho controle. E eu tenho controle do momento que a gente está nas ações? Se é o momento da alta ou o momento da queda? Tenho controle? Sim ou não? Eu tenho controle, o quê? Dos investimentos que eu faço. Agora, do que vai acontecer no futuro, eu não tenho controle algum. Eu não tenho controle nenhum.